Estamos tratando sobre as capitanias hereditárias, já comentei aí em sete vídeos a expedição do Aires da Cunha para colonizar as capitanias do Norte, já comentei também há pouco que existe para comentar sobre a capitania do Ceará e agora se eu fosse descer para a capitania imediatamente ao sul da do Ceará, eu chegaria em Itamaracá porém, não tem sentido seguir essa ordem geográfica do Norte para o Sul, por quê? Vocês lembram que quando eu comecei a falar sobre a expedição, sobre a viagem do Aires da Cunha eu mencionei o Duarte Coelho, capitão donatário da capitania de Pernambuco e, de fato, o Duarte Coelho, a capitania de Pernambuco, é uma espécie de eixo onde os acontecimentos que se sucedem nas capitanias vizinhas estão sempre de alguma forma relacionadas com Pernambuco então eu vou passar agora a tratar sobre a capitania de Pernambuco, ou Nova Lusitânia vamos gastar um tempo bom aí falando, tem muita informação sobre essa capitania e depois, quando a gente for tratar da capitania de Itamaracá, por exemplo você vai ver que muito do que acontece em Itamaracá está relacionado com Pernambuco então vamos fazer isso aí para começar, então, vamos falar sobre o capitão donatário, Duarte Coelho vamos fazer aqui uma espécie de breve biografia dele então, o Duarte Coelho nasceu no norte de Portugal, num lugar chamado Miragaia e ele era filho bastardo do Gonçalo Coelho se você se lembrar, o Gonçalo Coelho foi um navegador português importante e que esteve no Brasil, ali entre 1501 e 1503 apesar de Duarte Coelho ter seguido carreira militar, muito ligado ao mar ele descendia, então, de uma família do norte de Portugal daquela região ali entre Douro e Minha muito ligada ao cultivo da terra ele era ali daquela nobreza agrária bem, ele vai se casar com uma fidalga chamada Dona Brits de Albuquerque e essa Dona Brits, falarei dela também tem um papel importante, preponderante aí no norte do Brasil e vão ter três filhos existe especulação de que talvez o Duarte Coelho tenha vindo ao Brasil muito jovem nessas expedições numa dessas expedições do pai dele, talvez em 1503 eu não sei se eu disse, mas ele nasceu no último quartel, nos últimos 25 anos ali do século XV entre 1475 e 1500 provavelmente ali perto de 1485 não se pode precisar o ano do nascimento dele mas vamos dizer que em 1485 então em 1503 ele teria exatamente 18 anos se ele veio ao Brasil, a gente não tem certeza mas existe essa possibilidade bem, como eu disse, ele se tornou um militar de carreira e começou efetivamente a trabalhar em 1509 talvez você não lembre, mas eu comentei aqui sobre uma grande expedição para a Índia organizada pelos portugueses em 1509 que estava sob a liderança de Dom Fernando Coutinho não vou entrar em detalhes sobre essa expedição apenas dizer que o Duarte Coelho estava entre os 1600 homens que compunham aquela expedição em 1510 ele participa da conquista de Malaca ou Malaca essa conquista foi liderada pelo famoso Afonso de Albuquerque de quem? já falei aqui, o Leão dos Mares tem um vídeo sobre ele aqui no canal um especificamente sobre ele e muitos outros que falam sobre as suas aventuras lá nessas conquistas na Ásia bem, em 1518 o Duarte Coelho já lidera uma missão para estabelecer contato comercial onde hoje é a Tailândia um lugar chamado na época de Sião 5 anos depois, em 1523 ele lidera uma nova missão agora a Cochinchina que atualmente é o Vietnã ok? e é lógico que eu estou pulando muita coisa da vida dele nesses 5 anos ele fez outras coisas mas a gente está só pegando os pontos principais em 1527 sim, nessa viagem que ele fez lá ao Vietnã ele apesar de não ter desembarcado tomado posse na prática ele ficou com alguns marcos portugueses marcos de posse das terras lá em nome do rei de Portugal em 1527 ele participou de uma luta muito reída nos arredores de Macau então os portugueses foram derrotados lá pelos chineses e ele estava entre esses homens mas sobreviveu, claro em 1528 é o ano do casamento dele ele volta para Portugal e casa com a dona Britz de Albuquerque a dona Britz de Albuquerque por sinal ela era uma parente próxima do Afonso de Albuquerque do Leão dos Mares havia também um um cunhado do Duarte Coelho que era muito próximo do rei e talvez por isso isso talvez tenha influenciado no fato dele ser dele ter conseguido a capitania de Pernambuco mas vamos chegar lá depois bem, então é um caso em 1528 no ano seguinte, em 1529 ele parte para a África e aí vai ser uma época em que ele vai estar muito envolvido nos negócios portugueses no litoral africano em 1529 então ele vai para lá trabalhar, vai com engenheiros e vai trabalhar na construção de fortificações ali na região do Marrocos toda aquela região da costa africana em 1530 ele vai para a França numa missão diplomática lembrem-se que em 1530 é o auge dos problemas entre França e Portugal no que se refere ao Brasil então corsários franceses roubando pau-brasil então ele foi um representante do governo de Portugal nessa missão diplomática a França e em 1531 ele vai comandar uma expedição guarda-costas na África ali na Guiné numa região que se chama se chamava Costa da Malagueta por causa da pimenta bem nessa época ele lidava muito próximo com o Aires da Cunha esse mesmo Aires da Cunha que encontrou Duarte Coelho ali em frente à cidade de Olinda que estava sendo construída eu já mencionei isso aqui então o Aires da Cunha e o Duarte Coelho eram conhecidos e entre 1531 e 1533 eles estiveram trabalhando muito próximos ali no litoral africano e em 1533 o Duarte Coelho vai trocar de posto com o Aires da Cunha e o Aires da Cunha vai então monitorar fiscalizar proteger a Costa da Malagueta e o Duarte Coelho vai o Aires da Cunha vai para a Costa da Malagueta e o Duarte Coelho fica no lugar do Aires da Cunha numa expedição guarda-costas na região dos Açores e é precisamente em 1533 que o Martim Afonso de Souza está voltando do Brasil para Portugal e vai se encontrar já mencionei isso aqui a frota do Martim Afonso de Souza vai se encontrar com a frota guarda-costas do Duarte Coelho e eles vão subir juntos em comboio para Portugal Martim Afonso de Souza e Duarte Coelho sem dúvida os principais donatários dentre todos os donatários do Brasil e em 1534 no dia 10 de março de 1534 então o Duarte Coelho recebe a doação da Capitania de Pernambuco que não era qualquer capitania para começar a Capitania de Pernambuco fica no ponto do litoral brasileiro que é o ponto mais próximo da Europa já é uma vantagem outra coisa as terras dessa região aqui em Pernambuco eram as terras mais férteis de todo o litoral esse solo famoso solo de Maçapê além disso é uma região onde tinha muito pau Brasil então assim ele realmente foi agraciado com talvez o melhor de todos os lotes entre todas as capitanias além disso é preciso dizer o seguinte esse lote é provavelmente o maior lote em extensão territorial repetindo isso para vocês existem lotes que tem os lotes eles eram medidos pela sua pela distância pelo tamanho da costa só que como a costa é acidentada às vezes você tem um lote com uma costa mais longa mas se você olha no mapa ele é mais estreito porque a costa ela não é muito na vertical ela é mais na horizontal então a capitania de Pernambuco ela tinha 60 léguas havia algumas maiores mas a costa era mais reta então ela ficava mais larga e também ela era muito longa em profundidade de fato provavelmente foi a maior de todas as capitanias começando no rio Gurupi próximo ali da ilha de Itamaracá onde o rio Gurupi desemboca no mar até o rio São Francisco englobando aí o que hoje seria Pernambuco e Alagoas tá bom? muito bem então é isso então ele vamos falar daqui pra frente sobre a chegada dele no Brasil e a fundação do que ele chamou de Nova Lusitânia esse foi o nome que ele deu pra sua capitania a capitania de Pernambuco tá bom? é isso um abraço